A abertura da campanha Campinas de Mãos Dadas contra a Pedofilia contou com a presença de autoridades diretamente ligadas ao combate à exploração infantil. Como juiz da Vara de Infância e Juventude de Campinas, Richard Paikin, que chamou atenção para o número de vítimas de abusos sexuais no Brasil. Nós temos cerca de 165 crianças e adolescentes sendo abusadas diariamente, o que é um absurdo se nós pensarmos na dor, no sofrimento de cada uma dessas crianças e adolescentes. A campanha é conduzida pela Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal de Campinas. De acordo com o vereador que preside a comissão, um dos assuntos a serem debatidos é a possibilidade de Campinas ter uma delegacia especializada em casos de pedofilia. A partir de agora, a nossa comissão, com os nossos vereadores que fazem parte dessa comissão, nós vamos estudar para fazer isso, para Campinas ter essa delegacia. É muito importante, porque é muito constrangedor chegar numa delegacia, tem muitos adultos e muitas das vezes a criança, ela tem medo de chegar diante de um delegado, até mesmo diante de um policial, ela tem medo. E ela tendo uma delegacia especial para ela, eu tenho certeza que vai ficar muito melhor. A primeira ação da campanha acontece no próximo sábado, um trabalho de conscientização com os pais. Nós vamos panfletar, nós vamos dar um folheto explicativo para que essas pessoas possam saber o quanto é importante elas cuidarem dos seus filhos, na hora que eles estão perto de um computador, na hora que ela chega da escola, enfim, quando está na casa de um amigo, é muito importante. Então nós vamos trabalhar o ano todo.